Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e hoje vamos começar uma nova série no canal, voltando aqui às origens do canal, né? Vamos jogar um Souls-like, pelo menos aqui diz que é um Souls-like, né? Que é o Tales of Iron, que é um jogo estilo Salt and Sanctuary, ou seja, um jogo 2D com alguns elementos Souls e é pra ser um RPGzão aí com uma temática bem legal aí, que é a dos ratos. Um joguinho diferente e, como vocês sabem, eu gostei muito do Salt and Sanctuary e não gostei nem um pouco do Salt and Sacrifice, que tem série aqui no canal, não completa, porque realmente eu achei o jogo muito repetitivo, é muito repetitivo, mas que é do Salt and Sacrifice. Então bora jogar este joguinho, espero que seja bom realmente, ele parece bem bonito, ele tem uma arte bem legal e a gameplay, pelo menos nos trailers ali que eu vi, bem interessante, foi dada na PSN desse mês, inclusive, né? Eu pretendo platinar esse jogo, a platina dele não é muito difícil não, pelo menos não na questão dos troféus, né? Vai depender se o jogo é difícil ou não, né? Tem essa questão. Vamos dar aquela diminuidinha. Os efeitos sonoros. Aumentação. A música. Então vocês não me escutam, eu tenho que baixar o meu, o som na edição dele. É isso aí. Tá, aplicar configurações. O resto eu acho que é de Buenas, tem legenda em PT-BR, ainda bem. Controles a gente aprende jogando mesmo. Então bora, iniciar o jogo, espaço vazio. Tá, tem vários modos, né? O modo cauda de fada para jogadores... Ah sim, isso é uma coisa que normalmente em Souls-like não tem, né? Que é a escolha de dificuldade. Para jogadores em busca de maior desafio em combate, inimigos são mais agressivos, causam mais dano e possuem mais vidas. Não recomendado para iniciantes. Eu normalmente nesse estilo de jogo, jogo no hard, né? Porque é para ser desafiante. Jogo Souls é para ser difícil. Então vamos lá jogar no difícil. Por centenas e mais longas, Rats have fought tirelessly para repel as invasões incessivas de Frogas. A paz foi nunca mais curta. Até, finalmente, um jovem monarco cresce para poder. Rats, o Senhor Rats, o Senhor Rats, o Senhor Rats, o Senhor Rats, unifed os Rats kingdoms under uma regra, repellendo o Greenwort e seu tipo, back para as putridas de rádos de quando eles se tornaram. As flores prosperam, as famílias se tornaram, E a magnífica crimson keep Climbed ever higher toward the sky Mas as time passed King Redis the Savior grew old And the kingdom Vulnerable once more His people grew anxious Some claiming to perceive A faint odor in the air Greenwort had returned With a ferocious vengeance Amassing an army Of unfathomable scale He burned everything in his path Towards the crimson keep King Redis gazed down Upon his withered claws Barely able to hold the crown He had little hope Wielding a sword So it was decided The crown should pass to whiskers new Arise young prince For the kingdom Needs a hero And so Your tale begins Referências a Game of Thrones Vivemos Então bora Vamos o ratinho Filho do rei Será que somos filhos do rei? Acho que não falou Se é exatamente filho do rei Mas somos o sucessor do rei Nasceu só um armário Não, não é um armário Uma porta Acordou, virou herói E bora Quando o seu esquire Acordou o rei Com esse brilho O rei O jovem O rei 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 Ele faz isso aqui Hum, tá Aqui é o nosso armário Esquemas Resistência a sapos Resistência a mosquitos Mosquitos com Z Resistência a toupeiras Resistência a besouros Uma mão Peso Tá Também tem 3 níveis de peso Igual é na franquia Souls No geral Eu tenho um capacete leve Que é isso aqui Arma Né Ok Armador A gente tem uma leve também Dá uma boa resistência Temos duas, né Basicamente Pelo jeito tem nível de raridade também Essa que seria comum E essa aqui um pouquinho mais rara Aumenta bastante a resistência A sapos Mas ela é bem mais pesada A gente vai enfrentar bastante sapos Imagino Temos um escudo leve Que eu imagino que seja mais pra parry E o médio realmente é mais pra se defender Eu não costumo usar escudo Jogo Souls Mas tudo bem Padinha Temos duas aqui Essa aqui parece Mais focada em destreza E essa aqui Parece mais perfurante Sei lá Vou usar essa aqui que parece mais legal Ok Parece uma cimitarra E é isso basicamente Moeda Bem explicadinho O narrador me lembra um pouquinho a voz do Geralt A voz original do Geralt Ela tem minha vida lá em cima Lá do teu lado E a que apareceu aqui pra mim Apertar aí pra ver o mapa Tá Tá Hum É um baita mapa Puta É um baita mapa mesmo Não parece tão elaborado Ah não Será que é só do forte esse mapa? Daí É um mapa grande mesmo Tem mais coisa Sabia como não parece que um sonho hoje Seria Ele poderia ter ficado em seu chão Não parece ter estamina Isso é uma coisa diferente Nossa, tomei dano, que beleza Tomei dano de novo É o gênio do joguinho Aqui defende Aqui tá uma poção Entendi Ah, como é que eu desço a escada? Não sei Quase morrendo Por não saber subir a escada Tô um imbecil Saber descer a escada Ok Começamos bem, hein? Nossa senhora O que é isso? Dá pra descer aqui É por aqui que temos que ir mesmo Tá O jogo tem um dano de queda Meio forte É um ferreiro aqui? Aí eles conversam por meio de A subilce Isso aí Ok Aqui é tipo Isso aqui é Hollow Knight puro, né? O banquinho Mas é só pra salvar Não me curou Tá, tá falando Rei velho Vai pra cá, tá? Nossa, podia simplesmente ter ido Que eu iria Ah não Você não vai Vou lá Ah, o sol nasceu De novo Dois guerreiros Lutar Coroa Tá Quem vencer Fica com a coroa Pelo que eu entendi Uma comida Um banquete Anotações no quadro Missões, será? Entratos O que o príncipe tinha querido Era para provar O príncipe do seu pai Ele pode ser o mais pequeno Mas se ele fosse preparado Ele pensava que ele tinha Alguma pequena chance No momento a gente é filho do rei O príncipe Eu já começo com pouca vida E é sacanagem Eu sou burro Tá Tem alguma coisa pra me dizer, filho? Ah, tem que comer Tá lá Vamos Ah, será que dá Ah, anda Será que dá pra fazer? Comida Hum Entendi Tá Raiz Um alimento básico E nutritivo Usado em várias receitas Dos ratos Tá Frutinhas Frutas vermelhas Maduras Dignas de um rei É O barro Tentas不会 Enquanto A barro O barro Foi rápido Para oferecer Um Inclusive Não É que não era o seu. Vai me curar muito pouco isso aqui, vou fazer receitas, tá, vou fazer, ok. Ela só recebe os restos do seu irmão Denis, então ele não saberia. Ok. Vou subir aqui mesmo. Vai cá. Vai aqui. Não. Ferreiro. Vou colocar aqui com o rapaz. Tá. Entendi. Eles não são muito conversativos mesmo. Nossa, esse rato aqui me lembra lá daquele força G talvez? A marmota? Acho que a força G é o nome. Tá velho isso aí? Nossa senhora. Ok. Podemos criar usando os esquemas. Capacete. Se eu equipar vai mudar meu peso. Normalmente eu uso peso médio mesmo nesses jogos. É isso. Seu irmão, o smith, poderia forçar armas e armas para ver qualquer inimigo. Ele iria fazer algumas para o Reggie. Se o jovem príncipe pudesse encontrar blueprints para um rato de sua stature. Uhum. Tá. Tem aqui, treino com boneco. Antes que a provação comece, o Reggie precisa se aquecer. O boneco de treino não deve ser muito difícil de derrotar. Não é possível parar os ataques vermelhos e desviar dos ataques amarelos. Não é possível parar os ataques vermelhos e desviar dos ataques amarelos. Ou seja, eu tenho que defender os ataques amarelos e desviar dos vermelhos. É isso? A secundária iniciada. A secundária é lá para frente. Ok. Eu entendi, né? O andar é ali. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa. Meu Deus. É rápido mesmo. Uhum. Caralho. Tem dois tipos de esquiva. Essa aqui. E uma. Não é possível que o Reggie pudesse derrotar os ataques amarelos. Sua única esperança era para parir com a sua espécie amarela. Se eu acertar na hora, dá bom? Ah, tá. Entendi. O pior é diferente. Puta, é mais rápido do que eu achei que seria o joguinho. É o pior. Não é tão difícil de acertar. O atalho final do joguinho amarela na terra. O Reggie precisaria derrotar para ficar desesperado. Entendi por que serve esse joguinho. Não entendi não, eu acho. É só para ir mais longe? Não. Difícil, hein? Hum, tem que segurar. Tá. Não ter estamina já ajuda. Hum, ele demora para beber. Lembrou do Dark Souls 2 agora. Olha. Nice. Dennis estava impressionado. Se o Reggie pudesse crescer mais um pouco de inches, ele poderia ter mesmo estado preocupado. Tá. Tira lá de volta. Tira lá de volta. Facção da Guarda. Eu vou ser um combate. A gente já pegou. Tendo que o boneca é meio infinito. A educação foi preparada. O reino inteiro veio ver quem será o novo rei. Ok. Ah, as medalhas Várias São tipo os troféus do jogo, realmente Longe pra porra Medali Tem alguns símbolos No qual eu não sei exatamente o que eles significam Ah, são locais de descanso Onde tem o ratinho vermelho Parecido com o símbolo dos Targaryen Targaryen, nunca sei a pronúncia certa Targaryen ou é Targaryen Aham, é mais ou menos isso Então vamos prosseguir Descer Pra salvar, né, o bagulho É por aqui não O checkpoint Eu posso dar o der Ah, tá Tô perto e daí eu aperto aqui Eu vou mais longe Ter mais frames de invencibilidade, eu imagino É por aqui... não, é por lá mesmo Fiquei que a sala do rei só acabava Aqui a gente ia dar tipo nos esgotos Não sei se é mais rápido ir assim Acho que não No momento rola o night Até o... eu assim Aqui dá... tá A gente podia ter descido pela escada ali Bobeei Tô pegando o jeitinho do mapa ainda Tá Cidade Forte Carmesim Acima? Ah, tá Ok Nice Ele dois Ah, pra mim se defender Tutorial, né Ele sentou no nada Que beleza Ó o rei Vamos Área de provações Se ele estava Ó o rei O que é isso? Isso não seria um ganho fácil para Denis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, cacete! Troca! Droga. Ai, morri. Que beleza! Ó, tô do checkpoint, tá? Pegando jeitinho. Não tô acostumado. Tava jogando só jogo de puzzle. Dois jogos seguidos sem combate. Ele dá uns testezinhos a mais. Ó, caralho. Ele dá parry também. Não é esperável por isso. Peraí. Peraí. Pode errar. Caralho. Meu tempo. Bebe o suquinho. Lento, papo. Ai, isso dói. Errei. O tempo do parry? Não o tempo. Eu errei a distância. Pô, droga. Agora ele me pegou. Na porrada. Foi. Só defender. Ele me pegou bem melhor nessa segunda. Ele conseguiu. Ele provou-se um herói para o rei do pai do seu pai. Seu sonho estava a chegar. Seu sonho. Do nada matam o velho. Força, filho. O princípio se acordou dessa vez de um sonho de sangue e fogo. Nossa. Ou um pai. Ele precisava de um lugar para recuperar. Um lugar para fazer um plano. Um lugar para recuperar. 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 Eu não consigo pular mais do que isso. Devo desenvolver essa habilidade. Nem percebi o que eu peguei Eu peguei flash Ih O que eu acho Será que eu deixei alguma coisa passar? Eu acho que não, hein Eu não tenho deixado Vem aqui Uma chave Entendi a descer a escada, olha só Tem que tomar um dano que nem um imbecil Ah, tá Acho que era outra coisa Ok Calor pra caceta Deixa eu Vou dar meu ar condicionado aqui Tá, ok Pegar um metal Não custa nada a salvar E aí Ah Um sapinho Um sapinho Não consigo ter matado ainda o sapinho Toda vai chegar Nem se preocupe Ai Ai Oi Ai Vai 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 Dá parry nesses ataques? Não sei. Venha. Não ter estamina facilita muito a vida. Deixa eu apanhar. Me deu uma carninha. Ok, meu senhor. Vou tentar ajudar vocês. Bebida. O povo aqui lutou gravamente. Nossa, matar a cozinheira. Regi nunca tinha visto... Acho que eu tenho que correr. Vamos me matar com uma facilidade. Não posso correr, não. Boa. A resposta dos comandos é bem rápida. Oh. Opa. O. O que? Oh, droga O droga Esse parry é meio automático, pra dar certo no momento certo. Ele empurra o inimigo pra trás, eu só aperto pra defender. Opa! Vai até atacar, filho. Coroa. Tá. Regi teve seu crown ao final, mas não seu reino. Tá perguntando o que aconteceu com o Ferreira e o resto do povo? Aí, o meu irmão. O Dennis. Ah, eles tão matando as pessoas. Vai ter alguma coisa pra ela, né? Mas, realmente não tem nada pra cá. Olha. O Regi teve que chegar em Longtail Village para rescatar seu irmão e rápido. Se ele pudesse fixar a porta de viagem, isso iria mostrar o caminho mais rápido. Martelo. Tem mais do que um uso de um armário. E seu trabalho na escala de viagem parece ser feito. Não posso equipar. Ah, posso sim. Ah, não. O meu martelo é outra coisa. Meu arma. Vou arrumar o quadro, tá. Os pregos. Quarto de viagem rápida, né? Pelo que entendi. Quarto Carmesim e La Calda Longa. Longtail Village always smelled of fresh, whole bug bread before. Now it reeked of burning fur and gore. And something putrid. Pond slime and those that dwelt in it. The Frog Clan Bog Brothers. Não vou explicar isso. Droga. Puta, eu errei. Acertei, boa. Mas bobeada. As flechas, eu preciso de um arc flecha, né? É mais forte do que eu estou usando Achei que ia dar para usar com o escudo Como algumas vezes nesses jogos dá Balança com o escudo O caralho Os itens não aparecem muito não Mas esses branquinhos dá para deixar passar fácil Ainda mais nessa chuva Tem que cuidar Bora Os números ali parecem runas Nórdicas Vamos equipar Até agora não tem muita diferença no escudo Deve ser mais de eu tomar Ir mais para trás ou não Porque em questão de dano Eu não estou tomando dano através do escudo Pelo menos eu não percebi isso Tem que olhar melhor ali na vida Beleza Eu não estou tomando dano através do escudo Se eu não estiver defendendo eu tomo Eu não estou tomando dano através do escudo Tá bom Para mim ele vai me dar a chave Obrigado mestre splinter Chave do salão da vila Você tem que ir para cá Passou Guard captains last act Was to secure the village elder in the town hall And bar this gate to the frog horde But some had got past him The captain was right The frogs were inside The villagers They had no more fighters Until now Puta Eu dei o parry no barril Aí me fodeu Puta Eu tinha que ter salvado Bobeei muito Esqueci desse detalhe Porra Caiu bobeei Tem que lembrar de só atacar ele depois No combo Tá provocando aí mesmo Eu bobão Não adianta Achei que ia dar o golpe forte E ia bater no bicho Mas não Deu mais um Bombado Vem com o golpe amarelo Obrigado Mas vamos salvar Ali eu esqueci desse detalhe Burrice minha No caso É que tem essa parte Que não é bem um jogo solos Porque acho que se eu descansar Lá não vai voltar o inimigo Porque normalmente Quando você descansa Volta o inimigo Por isso que eu não descansei Não vai voltar Obrigada Olha O último ato do capitão Foi de segurar O velho do chão Na sala de cidade E barrar essa porta Para a horda de frog Mas alguns Havou passado Foi Aqui dá uma quebrada Onde está Toma! 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 E aí Quando eu tomei na fuça... É difícil quando tem mais de um. Porque tem que se defender e virar para um lado e virar para o outro... e não dá tempo de se curar porque esse estos é do Dark Souls 2, é foda. O capitão tinha certo. Os rocos estavam dentro. Os vilares não tinham mais lutadores, até agora. O arqueiro vai ficar para depois. Ficou para agora. Está virando para o lado errado, mas deu certo. Aí, porra. Só um fica fácil. Eu errei o golpe. Só o que eu falei. Um ficou fácil. Tentei dar parry nesse ataque. Não adianta muito, é um golpe. Melhor esse aqui mesmo. Se eu virar para o lado errado, ele dá certo. Vivendo e aprendendo. Não é bem menos defesa, mas dá bem menos peso. E é mais legal. Fecha um ratzels, então. Tem mais. Bastante coisa. Como a gente sempre aprende, a aparência é muito mais importante do que força. Aqui. Olha o ancião. Regi tinha encontrado eles. O antigo e o robin, o ranger, que havia sido seu último guardo. O jovem não pediu por salvar eles. Ele pediu apenas para encontrar o seu irmão. O antigo e o ranger. Levado pelos sapos até o moinho. Então, vamos. Vamos lá. Se esse antigo ratzels fosse certo sobre o que estava além da porta, ele precisaria de se preparar. Hum, tá. É aqui mesmo. É, a gente só pode mudar de equipamento nesses negócios, assim. Obrigado, meu senhor. Me deu um equipamento novo. Enchemos o nosso potinho amarelo. E vamos aqui. A capacete. Nós temos capacete pesado. É o que eu peguei lá. Mas aumenta pouca defesa. Média é o que eu estou usando. E leve. É a coroa, né. Eu posso sair lutando por aí com a coroa. Por exemplo. O armador a gente estava sem, né. Temos uma leve, que ele me deu uma túnica. Temos a média, que é essa aqui, que eu vou acabar usando. Aham. Escudo. Vou, até agora, alternar a variação da aparência. Uau. Tá. Só esse aqui. Só porque é diferente. É a arma de uma mão. Usar as espadas. Aqui é mais pesada, mas dá o dano igual. E a lance a gente pegou mais uma. É, por enquanto, pelo jeito que mais vale a pena é a arma que eu estou usando. Fora. Fora. Cansa. Pra lá. E é longe, hein. Esse mapa é gigantesco. Realmente, aquela parte é só do mapa do negócio. Do castelo, né. Que grande o jogo. Tá, vamos dar uma explorada. Eu acho que é bom explorar. Não sei se eu tenho habilidade para explorar. A gente tenta. Eu quero explorar. Eu quero ajudar vocês. Mas dá para subir aqui. Como? Não sei. Eu não vim. Aquele bichinho me ataca? O maior carinha que me ataca. É, mas eu não consigo passar por aqui. Grande bosta, hein. Então não dá para explorar. Fail. Minha exploração. Talvez depois que eu libere esse outro NPC, né. Que é o irmão dele, o chefe. Talvez ajude. É tipo esse. Ainda é o tutorialzinho do jogo. Depois liberar nós para explorar. Eu quero explorar, amigo. Quero explorar. Ligar itens melhores. Já que não tem nível, né. Se o jogo não tem exatamente uma build. O chefe. Puta, me pegou bonito. Ai. Bebe o suquinho, suquinho amarelinho. Abre aqui na minha mão, na minha mão. Pegou. Nossa, eu ainda pulei para cima dele e escapei. Como? Eu não sei. Ok. 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 Tá. Quando aparece o negocinho, já tem que rolar. Tá. Foi menos difícil do que eu achei que seria. Tem que ser mais complicado. E é assim, né. A bolinha é duas vezes que eu tenho que rolar. Você tem que rolar. Gosto. Que rolar. Que rolar. Ser pior do que na primeira vez é... triste. Ele fez o negócio, tem que desviar, não adianta. É bom, continuo cometendo o mesmo erro nessa bagaça. Esperar de fazer os bagulho. Tô vivo ainda, não sei como. Ai, a burrice impregnada no ser humano. Droga. Bora. Ele fez, faz assim, assim, assim na casa, agora não sei se é assim direto ou se eu fecho o negócio agora, não sei realmente. Perguntei pra desviar, porra. Morri. Eu apertei, porra. Ai, eu não apertei não. Eu apertei, porra. Eu apertei, porra. Eu apertei. Eu apertei, porra. Então não vai dar. Ai, gente, cuidado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, polvo. Corra, corra, corra. Olha. Ih. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puta, acertei um pouquinho antes. Droga. Ai, soltei o pé antes da hora. Eu vou ter que enfrentar o povo aqui de novo. Oh, desgraça. Tô muito pouco dano. Realmente o difícil é bem difícil. Essa questão. Tchau. 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 Por caralho. Nossa, isso demorou, viu? Vocês não têm ideia. Tá com as flechas no máximo. Que beleza, mano. É, deixa eu me curar e deixa eu descansar. Pelo amor de Deus. Puta, peguei melhor o jeitinho do jogo Tem que dar parry mesmo, sem parry não vai De jeito nenhum Essa aqui é mais lenta Mas ela dá muito mais dano Mas assim, muito mais dano que as outras Vamos usar aqui Flash, eu tô no máximo Imagine se eu passo por tudo isso E morro desta forma Ah, tem que cuidar muito Mas eu também tô sem vida nenhuma Imagina um traço desse Vou ter que pegar a chave dele em algum lugar Lá em cima Ok Oh, carai Hum, não, uma foice Mais alguma coisa aqui em cima? Aqui não Foice aí em homenagem à Renézinha Adoro foices Aqui é mais uma foice mesmo de trabalhar Ah, não é bem uma foice dele Aparece mais rápido que o negócio Sapão tem a chave Ok, ok Vamos deixar isso para o próximo episódio Porque eu sofri É Sofri no chefe Demorei um tanto Aqui com esses inimigos também Tô pegando o jeito do jogo Comecei no difícil Porque eu sou teimoso Mas no próximo episódio Acho que eu já dou uma bela De uma melhorada E é isso aí no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Se não for esquecido E até a próxima Valeu, falou e fui!